Finalmente está entre nós o UFC 237, o maior card de MMA que o Brasil vai receber em 2019. Nesse sábado, direto da Geoness Arena, no Rio de Janeiro, temos três pratos principais. O primeiro deles é o Brasil lutando pela hegemonia no MMA feminino. Já temos Amanda Nunes, campeã peso galo, até 61 quilos, e peso pena, até 66 quilos, e agora a Jéssica Andrade, a Batistaca, lutando com a campeã, Rosina Marronas, pelo cinturão, até 51 quilos. Se a Batistaca vencer, teremos três dos quatro cinturões femininos. Pouco antes, o veteraníssimo, mais habilidoso Anderson Silva, de 44 anos, tentará driblar a explosão, a potência e a força de Jared, o gorila assassino canonier. E antes ainda, José Aldo Júnior tenta garantir mais uma luta por cinturão, mais um tiroshot, antes que o seu contrato com o UFC se encerre. E pra isso, a missão é dura, terá que vencer no campo de batalha, Alexander, o grande Volkanovski, que jamais perdeu no Ultimate. Nesse vídeo, portanto, eu vou deixar os meus palpites para essas três lutas. Começando pela principal, Rosina Marronas vs Jéssica Andrade. Sim, nas casas de apostas, a desafiante é um pouco favorita. Aí você pergunta, por que, Renato, a mulher que bateu a abominável Joana Jontjeitschik, uma campeã tão dominante, chega agora e não é favorita? E a resposta é muito simples. Com 51 quilos, a brasileira é simplesmente um tanque de guerra. Pra quem não lembra, ela desceu duas categorias, ela começou no UFC com 61 quilos, a categoria da Amanda, e não fez feio lá não, tá? Saiu com quatro vitórias e três derrotas. É saldo positivo, mas com 51 quilos, é virtualmente imbatível. São seis vitórias dominantes, convincentes e apenas a derrota pra Joana, cujo carro-chefe é a trocação, mas seu sistema de defesa de quedas é excelente. Ela quase como um gato, ela cai e levanta na hora. É uma versão aí Chuck Liddell de saias. Sim, há uma diferença de tamanho. A Rose é mais alta e tem um alcance superior. 1,65m de envergadura, 1,65m de altura. Já a Jéssica mais baixinha, atarracada, centro de gravidade mais baixo. 1,57m tanto de altura quanto de envergadura. Mas a diferença de força também chama, na minha opinião, mais atenção do que a diferença de tamanho. E a força da Jéssica se traduz em quedas, ela remessa as meninas de um lado pro outro e pressão na mão. Sua última vitória foi um nocaute com um minuto de luta contra a Carolina Kovalkovic, que é uma striker, e venceu a Rose Namarunas em pé. As outras duas derrotas da Rose no MMA foram pra Ressler Superiores. A primeira pra Tisha Torres, lá no Invicta. Essa derrota ela já devolveu, venceu a Tisha no UFC. E pra Carla Esparza, também Ressler já no UFC. A Esparza quedou a Rose cinco vezes. Esse é exatamente pra mim o ponto fraco da campeã, que é muito boa em pé. Tem aquele kickboxing holandês, é casada, né? Noiva, não sei se casada ou noiva, do Pat Berry, que é um cara que vem dessa escola. Tem o jiu-jitsu muito hábil. Tem em pé membros longos, né? Braços e pernas. Escala muito bem aquela guardativa, triângulo, armiloque, triângulo de mão também. É muito habilidosa, tanto no chão quanto em pé, mas não defende bem quedas. E se você faz a comparação, bom, a Rose venceu a Joana, que venceu a Jéssica. Mas a Jéssica venceu a Carol, que venceu a Rose. A Jéssica venceu a Tisha Torres, que venceu a Rose. Aliás, Jéssica e Tisha Torres foi um massacre no Resskin. A Jéssica botou pra baixo a Tisha Torres 10 vezes. E desde que migrou pra categoria até 51 quilos, a Jéssica tem 20 quedas acertadas. Então, falando em encaixe de jogo e casamento, o ponto fraco da campeã é exatamente a grande virtude da desafiante, que são as quedas, o double leg. Por mais que a guarda da Rose seja boa, a Jéssica é uma faixa marrom jiu-jitsu competidora. Não acho que ela terá muita dificuldade ali por cima, ainda mais batendo com a pressão da sua mão e a força que tem pra essa categoria. Não me entendam errado. Se essa fosse uma luta de kickboxing, o meu dinheiro estaria na Rose. Mas ainda assim, eu acho que a brasileira tem condição de aguentar a bronca numa luta em pé. Às vezes eu chamo ela também de mini John Lineker, né? Que ela abaixa a cabeça e vai cruzando golpes e se a mão pegar, mata. Mas nesse sábado, acho que a Jéssica vai principalmente ter que ser inteligente e misturar as ações. Botar a mão dura e quando a Rose for responder, entrar em queda baianão. fintar a queda quando a Rose for defender, volta a mão dura. E se ela fizer isso anestesiando a campeã com sua força logo no começo e depois misturando as ações pra deixar a Rose confusa, não sabendo de onde vem o ataque, ela tem tudo pra ser a nova campeã. Inclusive, ela tem coração, queixo, capacidade de resistir a golpes e coragem. Ela começou perdendo a luta pra Claudinha Gadelha e depois virou na raça. O meu palpite final, portanto, será sim, na brasileira, Jéssica Batistaca Andrade. Na luta cor principal, temos Anderson Silva, o atleta ranqueado mais velho em atividade no UFC com 44 anos contra Jared Cannonier. E meus amigos, confesso a vocês, esse é o palpite mais difícil da noite pra mim. Porque sim, há uma disparidade técnica enorme, um fosso colossal separa o arsenal do Anderson Silva com o arsenal do Jared Cannonier. Mas ao mesmo tempo, o lutador americano 10 anos mais jovem é um freak do ponto de vista físico. Exatamente o que tá pegando pra Anderson Silva a essa altura do campeonato. Cannonier é muito forte, explosivo e tem uma pegada de mula que derruba com golpes singulares. Ele, inclusive, começou no UFC como peso pesado. E assim como a Jéssica Batistaca, baixou duas categorias. Na sua estreia com 84 quilos contra o David Branch, a gente viu quão poderoso ele é. Qualquer mão que tocava, o Branch sentia. Porque por mais habilidoso que o Anderson Silva seja, a gente sabe que o tempo é implacável. Então os reflexos, as movimentações, a velocidade do tempo de reação não é mais o mesmo do que era 10 anos atrás. Então se o Jared Cannonier explodir pra cima dele e ele tirar o corpo um segundo depois, já era. Mas volto a bater em três teclas. Um, enquanto o Jared Cannonier tem dois ou três golpes, o Anderson Silva tem dez ou quinze. Dois, lutar contra o Jared Cannonier não é a mesma coisa do que lutar contra a entidade Anderson Silva, ainda mais no Brasil, apoiado por uma arena lotada. Então se alguém vai tremer na base, se alguém vai performar cinco, dez por cento a menos por ansiedade, nervosismo ou por estar fora do seu elemento, esse alguém é exatamente o Cannonier. Anderson Silva é frio, calculista, malandro, experiente, controlador e manipulador, como pouquíssimas vezes já vimos no octógono. E três, há um excelente indício que Anderson não desacelerou tanto e que ele ainda é extremamente competitivo, porque ele fez a sua melhor atuação dos últimos sete anos contra o Israel Adesanya, que é um candidatíssimo a campeão do mundo. Ele venceu o segundo round, perdeu por dois rounds a um e botou pressão no garotão de 29 anos. E pra isso fez o que eu já venho pedindo aqui há muitos anos, quer lutar mais pelo resultado do que pra entreter. Fechadinho, saindo só quando a oportunidade se apresenta. Uma luta um pouco mais madura, entendendo a idade que tem. O cara agressivo que parte pra cima também é tudo que o Anderson Silva gosta, uma vez que ele é um contra-golpeador nato. A armadilha aí no caso é entender que o Israel Adesanya representava um risco muito maior e por isso ele foi mais conservador e o Jared Cannonier não, porque não tem um nome tão grande, não tá tão no topo da categoria, ele pode voltar o Anderson Silva de sempre, de guarda-baixa, de sacanear o cara e aí toma. Em suma, por mais que exista uma diferença técnica grande, se fosse o Anderson Silva de 35 anos esse seria um palpite até muito fácil, mas também existe uma diferença física muito grande e esse não é o Anderson Silva de 35, é o de 44. Então botando na balança é um palpite, eu acho, muito difícil, mas eu ainda vou com a zebra. Sim, Anderson Silva é a zebra nas bolsas de apostas, mas ainda acho que pela mística que ele tem, ele vai induzir um cara que não tá acostumado ao estrelato e aos holofotes ao erro e vai capitalizar. Então, meu palpite final é Anderson Silva. E pra terminar, Alexander Volkanovski tenta botar água no chope de José Aldo em pleno Rio de Janeiro pra disputar o cinturão na categoria até 66kg contra Max Holloway. Pra quem não sabe, o Volkanovski é ex-jogador de rugby, outro tanque de guerra. Ele estreou no MMA como peso médio, lutando com 84kg, ou seja, bate hoje menos 20kg do que quando começou. Mas a grande virtude do Alex no MMA é exatamente isso, a força, o ímpeto, a pressão, a resistência. Ele não é um lutador extremamente polido em nenhum setor, nem em pé, nem no chão e nem nas quedas. Isso ficou muito claro na sua última luta contra o Chad Mendes. Eles começaram trocando o Chad Mendes e deu um knockdown nele. Quando o Chad Mendes tentou botar ele pra baixo, botou ele pra baixo tranquilamente duas, três vezes, chegou a pegar as costas, quase montou, mas aí cansou, morreu no gás e o Volkanovski não para. De novo, ele é um tanque de guerra, continua marchando pra cima, tem muita pressão na mão, também tem um bom double leg e aí foi soterrando o Chad Mendes que já é mais veterano, se aposentou do MMA depois dessa luta ele também tinha ficado muito tempo parado por causa de uma suspensão por dope. Então o Mendes serve como uma excelente base de comparação. No auge do Chad Mendes, ele não conseguiu botar o José Aldo pra baixo em duas lutas e perdeu as duas lutas em pé. A primeira por knockout e a segunda por decisão no somatório. Tá muito claro que o Aldo é tecnicamente superior tanto em pé quanto na luta agarrada e ele ainda é mais alto e terá envergadura superior. O Volkanovski é um toquinho, um Tyrion Lannister. E contra ele, uma das maiores, se não a maior arma do José Aldo no MMA deve voltar pra mesa. O chute. Por que que Aldo não chutou Max Holloway e Kono McGregor? Porque são dois caras com grande alcance, muito bons de mão e treinadíssimos pra botar a mão no Aldo sequência quando ele chutasse. Na primeira luta com o Holloway isso ficou muito claro pra mim. O Aldo chutava, o Holloway botava a mão. Na segunda vez que o Aldo foi isso e recebeu golpes limpos no rosto, o Aldo parou. Até chutar caras como o Chad Mendes e o Frank Edgar é meio proibitivo, que são dois excelentes wrestlers de ofício que vão catar a perna dele e arremessá-lo no chão. Esse não é o caso do Volkanovski, que não é um excelente wrestler e não tem uma envergadura tão vantajosa assim. A grande armadilha, o grande problema pro Aldo é repetir o erro do Chad Mendes que é não dosar muito bem as ações e os ataques de jogar tudo no primeiro e no segundo round pra tentar definir logo e ir embora pra casa e aí não conseguir e o trator lá segue marchando em frente enquanto você cai de atuação míngua e sucumbe. Mais um, essa é uma luta de três rounds e o Aldo luta cinco rounds e tá acostumado com jornadas mais longas há quase uma década e dois, a gente nunca viu ele mal preparado, desleixado, fora de forma, é um grande competidor que tá sempre na ponta dos cascos. Em suma, é claro que essa é uma luta muito dura, o Aldo não pode subestimar o Volcanowski, não pode estar mais ou menos bem preparado, tem que tomar cuidado com a mão direita do cara, que se pegar derruba, tudo isso e tal, mas o Aldo ainda é tecnicamente muito superior, tem muito mais experiência que o Volcanowski em competição de alto nível e é o cara mais polido tecnicamente, meu palpite final, claro, é José Aldo Júnior. E pra vocês, quem serão os principais vencedores? Vamos fazer uma promoção? Eu fiz um post lá no Instagram do Sexto Round, o link é o primeiro aqui na descrição, eu quero que vocês sigam o Instagram do Sexto Round e comentem nesse post das encaradas, os nomes dos três principais vencedores, quem acertar na mosca estará concorrendo a uma camisa como essa aqui do Sexto Round. Ah, e nessa sexta-feira tem live, tá? Assim que acabar a pesagem do UFC, que deve começar por volta das 18 horas, eu vou entrar ao vivo aqui às 19 horas, 7 da noite, pra falar não só sobre o UFC 237, mas também sobre o Belator 221, que tem uma porrada de luta sensacional, Douglas Lima versus Michael Page, Patrício Pitbull versus Michael Chandler valendo o cinturão até 70 quilos, então me acompanhem aqui, se juntem a mim nessa live, a gente vai falar bastante sobre todas as outras lutas do UFC Brasil e as principais do Belator também. Fechou? Conto com a presença de vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.